Quem nunca chegou em uma floricultura e ficou namorando algumas plantinhas? Com certeza, né? Com o isolamento social, gente, as pessoas ficaram mais em casa e isso fez com que este setor se impulsionasse em vendas. Sobre este assunto, eu volto a chamar o repórter Jota Terres, que fala da maior floricultura do Brasil, que fica em Curitiba, no Paraná. Jota, você já teve tempo aí para escolher o que vai trazer para mim, né? Olha, Darcy, tem bastante variedade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou filmar aqui para você e você escolhe. Você escolhe qual é o teu presente do ano, tá? Presente do ano esse aí. Pode ser? Para a gente falar sobre esse assunto, eu convidei aqui a Renata Zandra, ela é gerente florista dessa unidade. Renata, durante a pandemia, a gente viu, como a Darcy trouxe aqui as informações, houve um aumento no número de venda dessas plantas. Mas eu quero saber quais são as plantas e flores que as pessoas estão mais procurando agora nesses meses. Boa noite para você. Boa noite, Jota. Obrigada. Realmente, agora com a pandemia, a procura de plantas aqui teve um aumento bem maior, né? Então, as pessoas acabam ficando mais dentro de casa, elas optam por trazer a versão urbã de ângulo para dentro de casa. Então, hoje, nós temos aqui mais plantas verdes do que as próprias flores. Lógico, tem algumas flores de durabilidade maior que, para ambientes pequenos, o consumidor, ele prefere, mas é muito mais o verde dentro de casa para ter aquela sensação de conforto, de natureza mesmo, que é o forte agora dessa pandemia. Mas, assim, eu sei que tem muita gente que também, vamos só um pouquinho para cá, Renato, que assim a gente mostra, tem muita gente que sabe mexer com planta, que sabe cuidar de planta, mas também tem muita gente que não sabe cuidar de planta. Qual que é a dica que você dá para as pessoas que não sabem cuidar? Qual que é a dica básica, Renato? A dica básica é como quando você vai fazer um bolo em casa, que você coloca um palitinho de dente na massa para ver se a massa está crua. É a mesma coisa na planta. Sempre deixar a terra hidratada. Você não pode deixar a terra muito aguada para não estragar a raiz dela e nem secar, porque todo mundo precisa de água, né? E também tem a parte dos vasos autoirrigáveis. Quem fica muito tempo fora de casa e mesmo assim quer um verde, tem a opção de você ter um vaso nessa finalidade de autoirrigável. Ou no apartamento ou a casa mesmo, em pequena, não tem jardim, Renato. Qual que é a sua indicação? A indicação são essas plantas verdes que eu trouxe aqui para vocês. A jiboia verde é uma delas também, tá? A jiboia não precisa de muito sol, então tem apartamentos, por exemplo, que é só uma luz indireta, uma meia sombra. Essa planta é ideal. Então a irrigação dela é de duas a três vezes por semana, dependendo da região que a pessoa mora, se for uma região mais quente, mas três vezes por semana. Senão pode diminuir. A mesma vale para mim e para as flores, né? A mesma coisa para as flores também. Então a própria roseira, a orquídea, cuidar com essa parte da rega. Mas assim, Renata, tem uma ideia unânime, e eu tenho certeza que você de casa também já percebeu isso, que quando a planta está morrendo, vai lá e coloca água, né? Mas eu quero saber, minha planta está morrendo, o que eu devo fazer? Olha, o que primeiro precisa ver realmente se a planta está morrendo por falta de água ou por falta de luz. Então é você estudar a planta, né? Ver ali a terra, se a terra está com aquele torrão de... Não está desenvolvendo. Então trocar um pouco a terra, deixar a terra mais fofinha, cuidar da água. Se for necessário, podar a planta também, para que ela reviva. Mas como é que deve ser feita essa poda, Renata? Ela tem que ser junta ao caule? Explica para a gente basicamente. Depende muito da planta, né? Então assim, por exemplo, aqui a jiboia. A jiboia, você vai cuidar com ela, para deixar as folhas que estão mais amareladas, mais apodrecidas, você vai arrancando ela. Mas sempre cuidando para que permaneça o verde, ver a raiz, para ela permanecer viva e recuperar ali a planta, a folha dela. Ok. O Darcy Vizan, vem cá. Você já escolhe... Não, vem cá, deixa eu mostrar, deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui. A variedade de orquídeas é essa aqui mesmo, aqui, Renata? São orquídeas. Orquídeas aqui? Será que eu consigo comprar uma dessa aqui para Darcy Vizan? Será que a Novo Tempo vai... Eu consigo chegar na Novo Tempo com uma dessas aqui? Escolhe uma daqui, Darcy Vizan. Tem azul, tem branca. Olha, a rosa, a rosa, a rosa está linda, está linda. Ou a azul, também está maravilhosa. Não sei, fiquei na dúvida. Traz o que você sentiu no coração, tá bom? E eu estou adorando as dicas. Eu vou trazer todas as Darcy Vizan, a gente vai comprar tudo. Oh, beleza. Olha, minha casa toda florida e dessa vez não vou morrer, viu? Porque com essas dicas aí, com certeza, eu vou conseguir mantê-las vivas. Agora, o Jota, pergunta para a Renata qual é a dica para evitar possíveis pragas, assim, formigas, caracóis, lesmas, nas plantinhas. Porque eu quero manter minhas plantas bem vivinhas. Pode deixar. Qual que é a dica, Renata, quando a gente quer evitar pragas, como lesmas, caracóis ou mesmo formigas? Olha, o ideal é você cuidar da terra. Tem algumas dicas caseiras, né? Que é a parte do sal, mas também não colocar muito sal na terra, a própria canela ou bicarbonato, ter essa dosagem. Agora, caso apareça fungos ou o próprio caramujo, aí usar um lesmicida, um fungicida próprio pra isso. Mas evitando ali é mais essa questão caseira. A própria canela em pó também, a canela em pó, além dela ser cicatrizante pra planta, ela ajuda também a prevenir. Agradeço a Renata. E olha só, se você gosta de planta, atue isso, né? Coloque isso no seu hábito diário, porque, mais como a Renata disse aqui, é o hábito que você pode trazer e vai relaxar o seu dia a dia, vai ser terapêutico. Eu tenho certeza que agora, nesse momento de pandemia, nada melhor do que relaxar mexendo com as plantas. Com isso, volto com você, Darsipizar. Tá bom, já escolhi. Paulinho, dê um close aí nessa azul atrás de você e é essa minha, tá bom? Aí, isso. Pode deixar. Um beijo, obrigada, Jota. Tchau, tchau.